Como aqui tem gente de todo o Brasil, é uma oportunidade pra gente estar mostrando nosso som pra galera do país inteiro aí. Valeu, velho. Vou tocar mais uma aqui que chama Hot and Whack. Hot and Whack Hot and Whack Hot and Whack I'm trying to play, play with myself I must find someone else She's gotta be such a pretty She's gotta be used to play a good deal Hot and Whack 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 Hot and Whack Whack Hot and Whack Hot and Whack Hot and Whack Hot and Whack Whack Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu! Valeu galera, vocês são lindos.